Olá, boa tarde. A Rede Amazônica começa a exigir, a partir de hoje, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das principais cidades de estado de Rondônia. Este ano, pela primeira vez, as emissoras do interior também vão realizar essas entrevistas. E aqui em Guajaramirim, nós vamos ouvir as propostas dos três candidatos que estão na disputa pela Prefeitura da cidade. As entrevistas foram gravadas e o conteúdo está sendo exigido na íntegra, sem forço, conforme um acordo firmado com os representantes das coligações. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio. Cada entrevista vai ter 11 minutos de duração, com mais um minuto para a conclusão da última resposta, ou então as considerações finais dos candidatos. Depois da entrevista no Rondônia TV, os candidatos vão continuar sendo entrevistados por mais 10 minutos no G1 Rondônia. Se um dos candidatos se considerar ofendido por algum dos seus opositores, nas entrevistas de estúdio ou também no G1, a direção da emissora poderá conceder um minuto de direito de resposta ao ofendido dentro do mesmo jornal ou então no site no dia seguinte. E o primeiro entrevistado, nesta segunda-feira, é o candidato Antônio Benz da Coligação Trabalho e Compromisso. Boa tarde, candidato. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, candidato. O senhor está com o seu registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral pela acusação de enriquecimento ilícito e lesão ao erário público. Segundo o TRE, de acordo com as informações do TRE, o senhor, quando então o vereador teria usado máquinas da Prefeitura em um benefício próprio. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, como é que o senhor se defende dessas acusações e, em caso de eleito, se o senhor não teme perder o mandato por causa disso. Bem, primeiro que essa informação não é verdadeira. Eu tive uma improbidade administrativa, essa improbidade durou nove anos, foi apenas por a Prefeitura ter espalhado com a máquina dela, uma carrada de cascada e a população de Guajara Mirim, no dia 2 de outubro, votar aqui, Antônio Bento, Prefeito. Boa tarde, candidato. Muito obrigado pela entrevista. Nós vamos continuar conversando com Antônio Bento por mais dez minutos, mas agora no portal do G1 Rondona. Acesse lá e aí você vai poder continuar sabendo das propostas do candidato. Só lembrando que o entrevistado de amanhã é o candidato Rodrigo Nogueira, da coligação Brava Gente. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã. Bom nome é TV. Oferecimento. Rios Guajara. Representante. Aurora. Centrico. Ireal.